Música O Inmetro monitora casos de acidentes de consumo há 8 anos. Agora o Instituto quer ouvir os consumidores sobre acidentes com produtos. A ideia é identificar aqueles que oferecem riscos à saúde ou à segurança e assim ampliar a atuação do órgão. Veja na reportagem da redação da NBR. Acidentes de consumo acontecem quando um produto ou serviço provoca danos à saúde ou risco à segurança do consumidor, mesmo quando utilizado, de acordo com as instruções de uso. O acidente pode ser causado por um defeito do produto ou por informações incorretas sobre a utilização. Muita gente toma o cuidado de ler com atenção as instruções para evitar problemas. Música Toda vez que eu vou comprar eu olho se está vencido ou não. Então eu nunca tive esse problema não. Comigo não. Sigo as instruções direitinho, entendeu? Tá bom? E até agora eu já tive problema assim com alguma coisa de comer, né? Comida na rumba, assim. Mas assim, produto de limpeza ou produto de beleza, assim, eu nunca tive problema nenhum. Música Comprei leite, a caixa de leite. E quando eu abri, que botei para ferver, o leite estava todo talhado. Extrato de tomate também já me aconteceu. Abri a embalagem de extrato de tomate e ela está estragada. Certo? Então esses dois produtos eu me lembro bem. Música O Inmetro acompanha os acidentes de consumo com base em relatos de consumidores. Hoje em dia, segundo o Instituto, eletrodomésticos, utensílios domésticos, produtos infantis e embalagens lideram o ranking dos acidentes de consumo. Música E para levantar mais informações sobre os acidentes de consumo, quais os casos mais comuns e que tipo de produtos oferecem maior risco, o Inmetro lançou uma pesquisa que pode ser respondida por qualquer pessoa. A ideia é que a partir dessas informações sejam tomadas medidas para tornar os produtos mais seguros. Música Esse especialista diz que a iniciativa é importante e lembra outras medidas que o consumidor pode tomar. Acontecido o acidente, o consumidor deve procurar uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, ele vai ser encaminhado ao IML, o IML vai fazer uma perícia técnica e com base nisso, se ele sofreu algum dano material, ou seja, teve despesas hospitalares, despesas de farmácia e ainda algum dano moral, ele pode fazer uma notificação à empresa e pedir o ressarcimento. Música Se ele localizar algum produto vencido ou contaminado, ele pode fazer uma denúncia na Vigilância Sanitária e também no PROCON. O PROCON tem para essa prática multa de até 2 milhões de reais. Essa multa vai sendo graduada a partir da reincidência desse fornecedor. Música 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 Música